Olá, pessoinhas lindas do YouTube! Tudo bem com vocês? Bom, gente, estou aqui em mais um vídeo com o meu boy. Mais um vídeo que eu vou gravar com ele. Só que dessa vez a gente vai gravar um desafio que está bem encobrado na internet, no YouTube, no Instagram, enfim, gente, várias redes sociais que o pessoal está fazendo. Não só com os namorados, maridos e tal, estão fazendo com mãe, com irmão, com amigo, que é o tal desafio da farinha. Só que tem várias opções. O que a gente vai gravar hoje é o desafio até, enfim, quem é mais provável. Eu separei dez perguntinhas só, senão a gente ia ficar muito tempo aqui enfiar na cara da farinha. Então vai ser só dez perguntinhas de quem é mais provável. E aí, quem for mais provável, a gente vai colocar a cara na farinha. Pode ser tanto um e o outro, né? Como também os dois. Como a gente vai gravar o vídeo sozinho, então a gente vai enfiar a cabeça um do outro. delicadeza, por favor, hein? Então já vai deixando seu like aí no vídeo, porque, ó, depois vai ter bagunça para limpar. Então é merecido. Primeira perguntinha. Ai, deixa eu pôr meu cabelo para trás. Espera, porque eu estou no banho. Eu ia dar uma maquiagemzinha. Quem é mais provável de beber até cair? Você cheirou? Você cheirou? Você cheirou? Não, você é mais sólido. Você está chorando de dois lágrimas. Gente, acho que roupa preta não é a melhor opção para gravar esse vídeo. Segunda pergunta. E agora? Quem é mais provável de perderem uma briga? Eu acho que é você. Terceira perguntinha, gente. Quem é mais provável de chorar por besteira? Não, amor, será? Eu vou ser louca. Deixa eu arrumar o zelo aqui que já está. Não pode respirar. Vai. Nossa senhora, para que pôr contato, amores? Olha aqui a produção. Estou parecendo o contato, não é? Vai, corta a perguntinha. Quem é mais provável de dormir em qualquer lugar? Vai. Ixi, meu marido, não tá bom. Meu amor. Tá bom, é grimeu? Vai. Quinta perguntinha. Ai, gente, só eu estou sofrendo nesse vídeo. Quem é mais provável de vir na hora é rasa. Não, os sonhos. Já estragou vários aniversários de surpresa. Os sonhos. Amor, os sonhos? Não. Você também rir. Que hora? Não, só mais. Dá uma sabedoria. Vai. E aí estragou vários aniversários de surpresa, assim. Gente, ele não gostou muito. De ver por aí que tinha que estar francesa. Ai, meu Deus. Ixi, estrava o prazo. Aí. Sexta perguntinha. Quem é mais provável de morrer primeiro em apocalipse zumbi? Ah, os dois. Não, os dois. Não, os dois. Não. Os dois amam zumbi. Mas, não sabe, né? Quem seria mais provável. Então, acho que seria mais provável. Gente, o meu pai acabou de chegar. Ele vai matar nós que está gravando esse vídeo aqui. Mas depois a gente limpa. Está tudo bem. Vai. Então, perdoem o barulho dos cachorros gritando, latindo. Porque o pai chegou. Vai. Próxima perguntinha. Quem é mais provável esquecer alguma data importante? Ai, meu Deus do céu. Mano, perfeito esse negócio. Vai. Você nem tá. Você tá roubando, hein? Tô. Meu nariz que eu diga. Mas, você precisa ficar como você tá ligando. A gente vai ter que limpar. Gente. Não façam esse desafio, sério. É muito sujeira. Vai lá. Oi, cara. Só em minha defesa. Ai, estão doendo aqui. Eu tô me ferrando nesse desafio, gente. Quem é mais provável de perder aí? Os dois. É, faz dois, senhor. Os dois. É, faz o quê? Tá bom, chega. Para. Faz isso. Tá bom. Faz isso. Quem é mais provável de participar de um reality show? Tô me ferrando esse negócio. Filha da mãe. Tá afundando minha cara. Para. E que não tá pegando. Para. Tá pegando, sim, em tudo. Nossa. Tá louca pra participar do BBB. Ai, Big Brother, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Aceito. Vai. Décima pergunta. Quem é mais provável de contar um segredo? Deve ser os dois, então. Não, vai ser só projecer na cara. Ah, não. Vai, tá bem. Vai, tá bem. Vai, tá bem. Vai, tudo. Nossa. Não, não. Não. Oh, não. Não. Eu vou ter que limpar depois. Chega, 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 chega. Vamos finalizar o vídeo. Vamos finalizar o vídeo. Provavelmente eu perdi nesse desafio, gente Certeza, absoluta E olha, não só perdi como eu vou ter que limpar tudo isso agora, né? Para que a gente tenha que limpar a bagunça Então a gente vai finalizar por aqui Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma segunda parte desse vídeo É divertida, entre aspas Vixe, meu pai chegou, agora ele vai matar nós Agora ele mata a gente Vou encerrar a frente Porque agora vai rolar Vai rolar a primeira morte e a primeira vida Então é isso, gente Se vocês quiserem, a gente grava uma segunda parte desse vídeo Se vocês gostarem, deixe um like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e inscrita E aqui embaixo Vão estar em nossas redes sociais Para vocês nos seguirem Para vocês nos seguirem, tá? E meu Instagram vai aparecer aqui na tela Para vocês me acompanharem por lá mais pertinho Então é isso Agora a gente vai ter que se limpar Limpar a bagunça toda Vai dar trabalho E é isso então Até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau, tchau.